Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, iê, passo o dia, passo a noite, tô apaixonado O coração no peito sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, 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 iê Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço o baixinho, o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar O teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho Olho pro espelho Eu viajei no seu olhar Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijos Há tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto de desejo Pensei que o nosso amor era a casa encerrada Foi só te ver de novo pra eu perceber E o meu coração só sabe te querer Bateu uma saudade, uma louca vontade de amar você Se eu pedir cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora Tá aberta a porta pra você entrar Se eu pedir cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora A hora é agora pra você voltar Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Há tempo que a gente tava separado Nem imaginava o quanto de desejo Pensei que o nosso amor era a casa encerrada Foi só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer Bateu uma saudade, uma louca vontade de amar você Se eu pedir cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora Tá aberta a porta pra você entrar Se eu pedir cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora A hora é agora pra você voltar Se eu pedir cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora Tá aberta a porta pra você entrar Se eu pedir cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora A hora é agora pra você voltar Pra viver eu só preciso de você Pra ser feliz eu só preciso te merecer Pra ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor E se eu chorar vai ser de saudade Eu vou te ligar quando ela bater Às quatro, cinco da manhã Fala que eu sou seu fã e só liguei pra dizer Que a gente se encaixa é a tampa É a panela, é a chama e a tela É a cama e o colchão E que o mal de quem ama é saudade E você é a metade do meu coração E que eu sou o amor da sua vida Que eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca Que você é louca por mim Como eu sou louca por você Pra viver eu só preciso de você Pra ser feliz eu só preciso te merecer Pra ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor E se eu chorar vai ser de saudade Eu vou te ligar quando ela bater Às quatro, cinco da manhã Fala que eu sou seu fã e só liguei pra dizer Que a gente se encaixa é a tampa É a panela, é a chama e a tela É a cama e o colchão E que o mal de quem ama é saudade E você é a metade do meu coração E que eu sou o amor da sua vida Eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca Que você é louca por mim Que a gente se encaixa é a tampa É a panela, é a chama e a tela É a cama e o colchão E que o mal de quem ama é saudade E você é a metade do meu coração E que eu sou o amor da sua vida Que eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca Que você é louca por mim Como eu sou por você E que eu sou o amor da sua boca E que eu sou o amor da sua boca E que eu sou o amor da sua boca Que eu sou o amor da sua boca E que eu sou o amor da sua boca Faça nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes Pensa em mim Quando está sozinha Isso prova que esse amor Tá criando um raiz No caso pede medo E curte essa paixão E entra pela porta Na frente do meu coração Nesse lugar de besteira Tô aqui dando bobeira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse seu cabelo preto Se espalhando sobre mim Sua boca pedindo um beijo E aumentando meu desejo Não demora, vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo o que se passa Nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes Pensa em mim Quando está sozinha Isso prova que esse amor Tá criando um raiz No caso pede medo E curte essa paixão E entra pela porta Da frente do meu coração E entra pela porta Da frente do meu coração Eu sei que assim como eu Eu sei que às vezes Eu sei que às vezes Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar Ó princesa, por favor não vá É tão grande essa paixão que tenho no meu peito Tanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor e abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão de um coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Mesmo que você não queira mais saber de mim Tô tentando convencê-la do quanto te amo Mesmo que você recuse ouvir a minha voz Eu não desisto E vou gritar te amo demais Vem amor Vem amor e abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão de um coração que te pertence Ocupe a solidão de um coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Pra nunca mais me dizer adeus Pra nunca mais me dizer adeus Obrigado 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 Quase que acabo com a minha vida, você me pôs no beco sem saída Por quê? Vem disso comigo Me dediquei somente a você, tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar e se enrolar, rolou Não se maltrata o coração, de quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão, assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, mas você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você Quase que acabo com a minha vida, você me pôs no beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você, tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar e se enrolar, rolou Não se maltrata o coração, de quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão, assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você Pode chorar, você não vai me convencer Que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém A quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém Vou tomar o caminho mais certo, vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solitário, tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só Eu podia estar ao seu lado Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar Se você quiser ir Pode vir, já guardei seu lugar Vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra pôr Pra salvar o que ainda não perdeu Vou tomar o caminho mais certo, vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solitário, tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só Veja só Eu podia estar ao seu lado Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar Se você quiser ir Pode vir, já guardei seu lugar Vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra pôr Pra salvar o que ainda não perdeu Música Pode brincar Eu te conheço sem jogar seu jogo Sei que você vai se queimar Sei que não aguenta fogo e vai quebrar a cara Quando me ver escapando entre seus dedos Vou dividindo os meus segredos com outra pessoa Hoje eu acordei gostando mais de mim Vou cair fora numa boa Então fica assim A gente se encontra em outra ocasião Na festa junim, na festa de peão No bar da esquina O mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal Pode brincar Eu te conheço sem jogar seu jogo Sei que você vai se queimar Sei que não aguenta fogo e vai quebrar a cara Quando me ver escapando entre seus dedos Vou dividindo os meus segredos com outra pessoa Hoje eu acordei gostando mais de mim Vou cair fora numa boa Então fica assim A gente se encontra em outra ocasião Na festa junim, na festa de peão No bar da esquina O mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval Então fica assim A gente se encontra em outra ocasião Na festa junim, na festa de peão No bar da esquina O mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal Não há disfarce esse seu olhar Que incendeia Que incendeia O meu coração Esse desejo Se revela Em um simples gesto Qual será a sua intenção E eu só quero que você entenda O meu coração O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos Quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Não há disfarce nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo Esse desejo Te revela Em um simples gesto Qual será a sua intenção E eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos Não há segredos Quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Não há segredos do seu coração Me convencer De te perdoar Mas perdoar o quê? Eu já me esqueci do que você me fez Mas eu não consigo mesmo te odiar O meu corpo perde pra sentir o teu Minha boca perde por um beijo seu Eu já não discuto com meu coração Eu outra vez me nego pra essa paixão Ah, esse amor é a minha mania De noite e de dia eu só sei te amar Eu só quero te amar Ah, esse amor já ficou no meu peito E não tem outro jeito Eu não sei dizer não Quando você vem atrás de mim Nem sabendo o que me tem na mão Ah, esse amor é a minha mania De noite e de noite e de dia eu só sei te amar Eu só quero te amar Ah, esse amor já ficou no meu peito E não tem outro jeito Eu não sei dizer não Quando você vem atrás de mim Não resisto a essa louca paixão Meu corpo perde pra sentir o teu Minha boca perde por um beijo seu Eu já não discuto com meu coração Eu outra vez me nego pra essa paixão Ah, esse amor é a minha mania De noite e de dia eu só sei te amar Eu só quero te amar Ah, esse amor já ficou no meu peito E não tem outro jeito Eu não sei dizer não Quando você vem atrás de mim Nem sabendo o que me tem na mão Ah, esse amor é a minha mania De noite e de dia eu só sei te amar Eu só quero te amar Ah, esse amor já ficou no meu peito E não tem outro jeito Eu não sei dizer não Quando você vem atrás de mim Não resisto a essa louca paixão 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 E eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho E macolava a paixão Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor, não preciso amar outra mulher Não me deixe apagar a fogueira do meu coração Não para de chover E eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho E macolava a paixão Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor, juro não preciso amar outra mulher Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor, juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não deixe apagar As conversas estão vazias As explicações são vagas Só eu sei como eu queria falar do meu amor Abertamente sim, ir até o fim Só eu conheço a dor de não acreditar Que mereço ser feliz Como no espelho, te olhando verde O meu próprio medo, minha indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? Como no espelho, te olhando verde O meu próprio medo, minha indecisão Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? Baby As palavras estão mudas As conversas estão vazias As explicações são vagas Só eu sei como eu queria falar do meu amor Abertamente sim, ir até o fim Só eu conheço a dor de não acreditar Que mereço ser feliz Como no espelho, te olhando verde O meu próprio medo, minha indecisão Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? Como no espelho, te olhando verde O meu próprio medo, minha indecisão Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? Seria tão bom Só eu e você Mas te faço sofrer E é sem querer Eu fujo da dor Eu tenho pavor A solidão Me perdoa coração Como no espelho, te olhando verde O meu próprio medo, minha indecisão Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? Como no espelho, te olhando verde O meu próprio medo, minha indecisão Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? Como no espelho, te olhando verde O meu próprio medo, minha indecisão Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? Larga tudo e vem correndo Vem matar minha vontade Já faz tempo que eu tô sofrendo Mereço um pouco de felicidade Larga tudo e vem correndo Pra eu mergulhar no teu sorriso Me arranca desse inferno Me leva pro seu paraíso Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Fica sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você Eu não desisto do que eu quero Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Fica sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Fica sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você Chove quando você some Chove a dor quando se esconde Chove só de te querer Chove, chove em mim você Achei que fosse fácil, amor Mas foi difícil achar você Falta só um pouquinho, flor Pra que ele veja acontecer E sem motivos quer me achar Olha pro céu que eu vou Tá lá em cada gota que chuve Amor, molha você Juro eu quero te tocar Em teu corpo deslizar Amor, te ver Chove quando você some Chove a dor quando se esconde Chove só de te querer Chove, chove em mim você Chove quando você some Chove a dor quando se esconde Chove só de te querer Chove, chove em mim você Chove, chove em mim você Achei que fosse fácil, amor Mas foi difícil achar você Falta só um pouquinho, flor Pra que ele veja acontecer E sem motivos quer me achar Olha pro céu que eu vou tá lá Em cada volta que chover Amor molha você Juro eu quero te tocar Em teu corpo deslizar Amor te ter Jove quando você sobe Jove a boca quando se esconde Jove só de te querer Jove, jovem em você Jove quando você sobe Jove a boca quando se esconde Jove só de te querer Jove, jovem em você Jove quando você Chove quando você sobe Chove a dor quando se esconde Chove só de te querer Chove, chove em mim você 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 Tô sentindo raiva nesse seu olhar Que jeito mais bobo de me castigar Eu sei que fui grosso, mas saio assim É sempre que você não acredita em mim E me manda embora dizendo que não volta mais Sei que não sou santo, nunca fui um anjo Mas não sou ruim E quando eu amo, sou do meu amor Quero ela só pra mim Quando você quer, você me abandona Me deixa o pó do caco, me manda pra lona Aí eu canto e bebo pra tentar te esquecer Eu já perdi o jogo Sei que não sou santo, nunca fui um anjo Mas não sou ruim E quando eu amo, nunca fui um anjo E quando eu amo, sou do meu amor Sei que no amor Também não tô com sorte Tô roendo, tô rindo, tô rindo pra não chorar Essa indiferença, paixão dividida Agora cada um segue a sua vida De onde em diante é eu pra cá Você pra lá Eu já perdi o jogo Já perdi o norte Sei que no amor Também não tô com sorte Tô roendo, tô rindo pra não chorar Essa indiferença, paixão dividida Agora cada um segue a sua vida De onde em diante é eu pra cá Você pra lá Pra ficar bonito assim, ó Mãozinha pra cima Tá na hora de você voltar pra mim E dá mais uma chance pra nós dois Meu bem, a gente já se machucou demais Está na hora de voltar atrás Melhor deixar falar a voz do coração Preciso de você, você de mim Pra quem fazer de conta E a gente ainda se machucou demais Está na cara, está no ar Ficar chorando escondido É tempo perdido Amor não é jogo de azar Amor não é jogo de azar E a gente ainda se ama Está escrito no coração A nossa brigaça Já perdeu a graça Chega de solidão Melhor deixar falar a voz do coração Preciso de você, você de mim Pra quem fazer de conta Que já não dá mais Está na hora de voltar atrás E a gente ainda se ama Está na cara, está no ar Ficar chorando escondido Ficar chorando escondido É tempo perdido Amor não é jogo de azar E a gente ainda se ama Está escrito no coração A nossa brigaça Já perdeu a graça Chega de solidão E a gente ainda se ama Está na cara, está no ar Ficar chorando escondido Ficar chorando escondido É tempo perdido Amor não é jogo de azar E a gente ainda se ama E a gente ainda se ama Está escrito no coração A nossa brigaça Já perdeu a graça Chega de solidão A nossa brigaça Já perdeu a graça Chega de solidão A nossa brigaça Já perdeu a graça Chega de solidão Essa é pra agitar, viu moçada Eu quero ver todo mundo pulando Que nem louco agora Essa música foi interessante A gente, desde que a gente falou Vamos gravar o DVD A gente colocou ela no repertório Como a gente é de Itumbiara Ela fala do Monte Cidade E fala que o caboclo volta Lá pra Itumbiara Então a gente vai cantar agora Paixão Goiana Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Saudade Quando marca um encontro Desculpa Te desconheço Amor tão covarde Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Saudade Quando marca um encontro Desculpa Te desconheço Amor tão covarde Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Saudade Vamos marcar um encontro Desculpa Te desconheço Amor tão covarde Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Saudade Vamos marcar um encontro Desculpa Te desconheço Amor tão covarde Não vou mais me preocupar Com a situação A gente se abraça E se beija Com tanta ternura Mas sempre surge Qualquer coisa de errado Do tipo Sem que nem porquê Detalhes que somente O tempo pode resolver Se o erro foi meu Eu assumo Não quero saber Te peço Te peço Milhões de desculpas Se preciso for Não meço Limite E distância Faço Qualquer coisa Pra não te perder Espero que você Também seja capaz De fazer Quando a gente Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Saudade Vamos marcar um encontro Discute Desconheço Amor tão covarde Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Saudade Quando marca um encontro Discute Desconheço Amor tão covarde Não vou mais me preocupar Com a situação A gente se abraça E se beija Com tanta ternura Mas sempre surge Qualquer coisa De errado Do tipo Sem que nem porquê Detalhes que somente O tempo Pode resolver Se o erro Fudeu Eu assumo Não quero saber Te peço Milhões De desculpas Se preciso For Não meço Limite E distância Faço Qualquer coisa Pra não te perder Espero Que você Também seja Capaz De fazer Quando a gente Fica junto Tem briga Quando a gente Se separa Saudade Vamos marcar um encontro Discute Desconheço Amor tão covarde Quando a gente Fica junto Tem briga Quando a gente Se separa Saudade Vamos marcar um encontro Discute Desconheço Amor tão covarde Quando a gente Fica junto Tem briga É quando a gente Quando a gente Se separa Saudade Vamos marcar um encontro Discute Desconheço Amor tão covarde Só eu sei O quanto eu te amo E te quero ver Só eu sei O quanto é triste Amar e ficar sem ninguém Mudei meu destino Mudei minha direção Tô pagando caro Pra chamar sua atenção Na selva do desejo Só eu sei Só eu sei O quanto é triste Amar e ficar sem ninguém Só eu sei O quanto eu te amo E te quero ver Só eu sei O quanto é triste Amar e ficar sem ninguém Mudei meu destino Mudei minha direção Tô pagando caro Pra chamar sua atenção Na selva do desejo Fiz uma estrada Pra cruzar com você Em altas madrugadas Já fiz canções de amor Chorei de saudade E dor E você vem aí Quando me der Finge que não me conhece E quando sai Esquece que eu estou aqui Só eu sei O quanto eu te amo E te quero ver Só eu sei O quanto é triste Amar e ficar sem ninguém Só eu sei O quanto eu te amo E te quero ver Só eu sei O quanto é triste Amar e ficar sem ninguém Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar Pro coração Que você tá Com sintomas De paixão É quando os olhos Se caçam Em meio A multidão Quando a gente Se esbarra Andando Em qualquer direção Quando indiscretamente A gente vai Perdendo o chão Vai ficando Bobo Vai ficando Bobo E aí Já era É hora De se entregar O amor Não espera Só deixa O tempo Passar E fica Pro coração A missão De avisar E o meu Tá dando Sinal E tá Querendo Te amar Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar Pro coração E você tá Com sintomas De paixão Que é Quando os olhos Se caçam Em meio A multidão Quando a gente Se esbarra Andando Em qualquer direção Quando indiscretamente A gente vai Perdendo o chão Vai ficando Bobo Vai ficando Bobo E aí Já era É hora De se entregar O amor Não espera Só deixa O tempo Passar E fica Pro coração Uma missão A missão De avisar A missão E o meu Tá dando O sinal E tá Querendo Te amar E aí Já era É hora De se entregar O amor Não espera Só deixa O tempo Passar E fica Pro coração A missão De avisar E o meu Tá dando O sinal E tá querendo Te amar E aí E aí Tá dando O sinal E tá querendo Te amar E tá querendo Te amar E tá querendo Te amar Te amar Se inscreva no canal. 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 Eu não sei. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Em um caminho. Se inscreva no canal. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Que perdi o jeito de me declarar Estava cego pro amor quando te vi Eu não sabia o que era amar Te amo tanto que perdi O jeito de me declarar Estava cego pro amor quando te vi Eu não sabia o que era amar Amar Não dá pra esquecer teus olhos Nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro E o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto fica tudo bem Eu corro a duzentos por hora Mas é pra te ver mais cedo eu posso ir bem mais além Sou que morro todo dia Vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo E de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tem o bastante pra sobreviver Pra todo o mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Não dá pra esquecer teus olhos Nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro E o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto fica tudo bem Eu corro a duzentos por hora Mas é pra te ver mais cedo eu posso ir bem mais além Sou que morro todo dia Vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo E de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tem o bastante pra sobreviver Pra todo o mal da minha vida Pra todo o mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Sou que morro todo dia Vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo E de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tem o bastante pra sobreviver Pra todo o mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Pra todo o mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Meu remédio é você O nosso amor morreu O nosso amor morreu Quem sabe um dia vai voltar Você fez parte de uma história Tá dentro da memória Talvez isso possa contar Quando dois seres como nós passam por momentos assim Vai por mim Vai passar É só o temporal Pois nada nessa vida é maior Do que o amor e uma grande paixão Coração Traz ela de volta Pra mim Deixa Deixa Que tudo Vai se acertar Pois Pois ninguém pode enganar Um coração Coração Que um dia Jura 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 Já vi Já vi que esse lance Tá ficando chato Pois até meus atos Não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando Nem tão pouco se importando Mesmo assim Vou te dizer Já dei tempo ao tempo Mas o tempo não me ajuda Já se tento te esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Sentimento Que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Você já percebeu Que quando eu te vejo Eu perco o chão? Que o simples fato de te ouvir Me faz perder toda razão Quando você chega A minha mão Transpira Minha mente Vira Eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance Tá ficando chato Pois até meus atos Não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando Nem tão pouco se importando Mesmo assim Vou te dizer Já dei tempo ao tempo Mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Sentimento Que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Já dei tempo ao tempo Mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Tá no meu pensamento Sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Tô louco pra te ver Tô louco pra te ver Só quero amar você Só quero amar você Só quero amar você Tô louco pra te ver Tô louco pra te ver Tô louco pra te ver Tô louco pra te ver